quem lembra pessoas tudo bom gente tá lembrado nós estamos aqui novamente dando continuidade a nossa construção aqui na chácara aqui é um tambor de um forno que eu tinha em casa aí eu tirei para cá para mim fazer aqui capacidade 18 frango 18 pão caseiro aqui é onde a gente coloca um termômetro as fossas sépticas aí eu tive que dar uma mexida na terceira de que com a chuva a chuva levantou ela para cima abrir tirar ela abrir o buraco tornei colocar de novo ficou igual as outras para tá vazia ainda né fiquei parado um tempo deu uma roçada aqui para a gente poder entrar aqui para dentro né já reiniciei já trouxe mais madeira para poder mexer aqui eu aumentei aqui assim a frente da nossa do banheirinho e da cozinha pequena eu trouxe duas telhas grandes que tinha em cima daquele forno que eu falei coloquei elas em pé ali para poder segurar o vento e aí fiz uma cobertura de fora fora ali quatro metros e meio de fora fora e ficou bom aí precisa roçar mais aqui tem aqui meu cunhado tinha alugado aqui para colocar uns gado aí ele fez aqui um embarcador não tinha né e a madeira ali que parece um rato tá ali ó e e aí a variedade tá que novamente e reiniciando já levantei ali para fazer a o então eu não tinha gravado nada assim ainda né mas tá aí tô levantando o leitão pra poder fazer de duas águas tem alguns dias que a gente já tá mexendo antes eu tava com a maceira ali embaixo agora eu tô com ela aqui pra cima e esse aqui é o tampão que vai ali naquele forno eu tenho umas rabelinha já tá aí eu fiz um vídeo referente a elas alguém vai lembrar